Oi. Oi, Adolfinho. Estava te esperando. Obrigado por aceitar que a gente se encontrasse aqui. Aqui. Nunca vai esquecer, né? O dia que eu te beijei pela primeira vez? Não, Fininha, nunca. Obrigada. Eu sei que você não tem uma boa impressão de mim, tá? Mas quando eu tô com você, quando olho nos seus olhos, eu encontro o homem que eu era antes de você ir embora de Água Azul. Ai, Adolfinho, você sempre diz isso, mas a verdade é que eu acho que você não mudou nada. Continua sendo o mesmo. Não, Fininha. Não sou. Mas eu não acredito. Quando você diz que está apaixonado por mim, eu vejo que é um mentiroso incorrigível, Adolfinho. Não, eu ainda não sou milionário como você. Mas consegui fazer muito dinheiro. Se eu tô aqui, é porque você me interessa. Porque eu não consegui te esquecer. E porque eu nunca vou estar em paz. Até beijar você de novo. Olha só, se um dia eu mudar de ideia e você conseguir aquilo que está procurando, com certeza você vai perder o interesse por mim. Ué, experimenta. Eu te garanto que você está enganada. Ai, tá. Você, a única coisa que você quer é me levar pra cama. Isso. Mas eu não pretendo me conformar com uma só noite. Quero ter você todas as noites da minha vida. E sabe por que eu ainda não me casei? Sei. Porque você é alérgico ao casamento, Adolfinho. Não, Fininha. Eu não me casei. Porque eu continuo esperando você. Você sabe muito bem o que dizer pra conquistar uma mulher, não é? Mas comigo, esses truques não funcionam. Vai, me dá o benefício da dúvida. Você nunca acreditou em mim. Mas é você, é você a única que consegue tirar o melhor de mim. Faz com que eu queira me tornar uma pessoa melhor, um homem de bem. Fininha, você é e sempre continuará sendo a única mulher pela qual eu me apaixonei de verdade. Não estou atrás de dinheiro. Eu não quero uma aventura. Eu quero tudo. Quero um casamento. Quero uma casinha com jardim. Quero todos os filhos que a gente possa ter e te amar, até que nós dois estejamos cheios de rugas. Quero toda uma vida ao seu lado. Ai, Adolfo. Se tudo que está me dizendo fosse verdade... É verdade. Eu te amo, eu venia. Eu te amo, eu venia. Está bem. Eu vou te dar o benefício da dúvida. Já te disse, me coloca a prova. Eu vou colocar. Tem duas pessoas que precisam da sua ajuda. E eu quero que as ajude, Adolfo. Sem existir nada em troca. E eu quero que as ajude, adolfo, 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 ad